Bom, vamos lá então, pessoal. Boa noite aí, quem está se preparando para a prova da ESA. Nossa segunda aula aí, nesse processo novo que a gente está fazendo, segunda-feira, quase. Lembrar que vocês vão ter um tempo a mais de estudo. A prova é dia 30 de agosto. O pessoal que vai fazer, Marinho e ESA, quando a gente estiver fazendo essa prova. A prova já é dia 8, então está mais em cima, está chegando a hora. Confiança, foco no material, foco nos estudos, intensidade, como é que se fala os termos aí de boleiro, o papo de boleiro, sangue nos olhos, entrar dividindo todas, entrar com certeza no que está fazendo, não ter dúvidas, chegar pronto. Essa é a palavra. Tem que chegar pronto. Então, se porventura você não conseguiu o objetivo este ano, importante não desanimar, porque desanimar é mais fácil desistir, é muito mais fácil desistir, né? Mas só quem persiste, só quem prossegue nessa luta é quem alcança a vitória. Só os fortes se mantêm firmes no que escolheram, tá? Os fracos vão desistir, aqueles pessimistas, aqueles que não acreditam. Então, música nunca foi, nunca será fácil. Tem que acreditar no que ela pode transformar você, no que ela pode fazer com você, ok? Então, tenham isso em mente, tenham isso na cabeça. O tempo que vocês estão estudando, se vocês acham que é o suficiente, ótimo. Se vocês acham que não é o suficiente, procure mais tempo para poder fazer. Caso contrário, isso vai influenciar no seu resultado. Não trabalhe com o mínimo, não trabalhe com as notas baixas, média, nota de corte, não. Trabalhe com média alta, porque assim você vai ser o melhor dentro da sua classificação e isso vai garantir que você consiga um resultado melhor lá na frente, nas outras etapas, ok? Você, o quê? O destaque é aquele que tem a maior nota, o destaque é aquele melhor aluno, mais disciplinado, o cara que realmente entende. Não é o cara que tira média, né? Esse não é destaque. O cara que tira média, ele passa de ano, mas ele sabe, não faz nada, não está acrescentando nada. Ele só está na média, só está ali para fazer o protocolo, seguir o protocolo, né? Não, seja o diferencial. Busque as notas mais altas, busque safar tudo de uma vez, porque assim vocês vão chegar mais longe no concurso, beleza? Bom, já queria anunciar a vocês aqui que a partir de semana que vem vai estar disponível, para quem quiser ajudar ou comprar, alguns packs de exercícios técnicos e exercícios específicos. Como assim, Jorge? Os packs são nada mais do que PDF, de exercícios de teoria ou de prática, independente do instrumento que você desejar, tá? São exercícios próprios para prova, tá? E quanto isso aí? Isso é uma ajuda só que vai ser, não vai ser nenhum valor absurdo. Vai ser R$10 um pack com 20 exercícios teóricos, tá? E a mesma coisa, um pack de exercícios técnicos para um instrumento, tá? De leitura, desenvolvimento de coordenação ou de respiração, o exercício de solfejo, o exercício de percepção. Então, tudo isso aí. A partir de segunda-feira, quem quiser é só solicitar um pack em qualquer assunto. Vai lá, eu quero um pack de acordes. Então, você vai ter lá um pack com 20, 25 questões sobre acordes. Agora, eu quero um sobre história da música. 20, 25 questões sobre história da música. E o valor é sempre esse, o mínimo. R$10,00 só é uma ajuda mínima que você vai fazer, só para eu poder produzir um negócio mais bacana aqui, ok? Fora isso, o simulado, para quem vai fazer marinha, vai ser na semana anterior. Aí, o simulado, vocês vão receber. Eu quero tentar fazer aqui na plataforma, né? Todo mundo ao vivo, online, ligando aí as imagens, as câmeras, né? Para eu ver se vocês vão roubar, responder roubando ou não, tá? Mas vamos tentar aí. O simulado, lembrando, vai ter entre 40 e 50 questões, tá? O simulado. Por que tanta pergunta assim? Porque se você acertar aí 35 perguntas, 40 perguntas, provavelmente você vai acertar 25. Provavelmente, isso aí é a forma que você vai se desenvolver no simulado, vai dizer o que você vai fazer na prova da marinha. E para a ESA, a mesma coisa, tá? E aí, eu estou tentando buscar alguns parceiros, alguns professores parceiros, que formulem questões de português, de matemática, história, geografia. Eu estou vendo aqui, mas vocês sabem que isso é muito difícil, né? Então, mas eu vou conseguir, vocês podem ficar tranquilos, que eu vou tentar reproduzir uma prova da ESA. Eu acho que é uma coisa que eu ainda não fiz, beleza? Bom, então, sem mais cheio de papo, vamos trabalhar. Quero falar com vocês hoje sobre um assunto que cai bastante na prova da ESA, tá? E sempre que cai, muita gente acaba se perdendo, tá? Eu vou tentar falar aqui de três assuntos. Eu vou falar de um assunto específico, mas em três, pontuando dois assuntos paralelos, tá? Que vai ser os acordes e as escalas. Mas a gente vai falar de intervalos, ok? A gente vai falar sobre intervalos e, em paralelo a eles, a gente vai falar sobre os acordes e as escalas, tá? Mas não aula de acordes nem aula de escala, é aula de intervalos, perfeito? Ok? Então, primeira coisa, vamos definir algumas coisas aqui para a gente pontuar. Geralmente, as perguntas de intervalos são aquelas mais objetivas, né? A inversão do intervalo X, qual é o intervalo que forma o acorde tal, 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 né? Quantos intervalos há na escala tal. Então, geralmente, as perguntas são assim. Então, vamos lá. Intervalo nada mais é do que a distância entre dois sons musicais. Ok? Sons musicais. Beleza? De acordo com o número da ascensão de sons que há entre as notas, O intervalo pode ser classificado em quantidade. Beleza? Então, eu falei quarta-feira, quem estava na aula aqui da Maria, a gente falou sobre intervalo também. Deu ali uma pincelada, né? Mas aqui não, lá, porque lá é muito pouco. Geralmente, é uma questão de intervalo. Lá as outras são análise mesmo, então, você vai analisando. No exército, não. Cai pergunta de intervalo específico. Beleza? Então, o intervalo é a distância entre dois sons musicais. Isso aqui é mal e porcamente definido. Então, de acordo com o número de sons que há entre as notas, notas, o intervalo pode ser classificado em quantidade. Como assim? Veja bem. Aqui, essa nota, eu tenho um som. Ok? Eu tenho um som. Se eu quiser pegar e colocar essa nota aqui, vocês sabem que é o ré, né? Coloquei a nota dó e agora coloquei a nota ré. Então, agora, eu tenho um intervalo. Porque uma nota sozinha, eu não tenho intervalo nenhum. Agora, entre ela e a próxima nota, há um intervalo. Então, a distância entre dois sons. Olha a distância. Então, de acordo com o número de sons entre esses intervalos, ele pode ser classificado em quantidade. Nós temos dois sons aqui. Se eu tenho dois sons, eu classifico ele na quantidade. Quantidade de quê? Um intervalo de segundo, de dois, né? Tem dois sons, então é um intervalo de segunda. Então, isso é a quantidade. Beleza? De acordo com o número de tons e semitons, Então, o intervalo pode ser classificado em qualidade. Ok? Então, a qualidade aqui, entre dó e ré, é uma qualidade maior. Porque entre as duas notas, não há nenhum tipo de alteração. Então, logo, eu tenho um intervalo de segunda maior. Perfeito? Então, é isso aqui. Entre dó e ré, temos dois sons. Um tom, né? De diferença entre um e outro. Lembrar que o intervalo de tom, né? É a distância entre dois sons. É a maior distância entre dois sons. É o intervalo de tom. Então, se o intervalo é a distância entre dois sons, O intervalo de tom é a maior distância. E o intervalo de semitom, entre aspas, é a menor distância. Nós temos sons menores que esse. Temos a coma, microtons, tem vários sons que são menores. Mas, aqui, falando de música mesmo, A gente tem o tom e o semitom. Perfeito? Então, veja bem. De acordo com o número de tons e semitons, O intervalo pode ser classificado em qualidade. Esta qualidade... Isso aqui você não acha em livro de teoria musical. Estou desenvolvendo na minha cabeça aqui, De uma forma lúdica para vocês. Então, esta qualidade... Ela pode variar de acordo com as mudanças nas notas. Perfeito? Então, essa qualidade pode variar de acordo com as mudanças nas notas. Como assim, Jorge? Olha, Dó, Ré... Eu já defini que eu tenho uma segunda maior. Mas, se eu alterar essa nota aqui, por exemplo, um Ré bemol, Ou colocar um Ré sustenido, Ou, de repente, colocar um Ré dobrado sustenido, Ou um Ré dobrado bemol. Eu já mexi, né? Então, eu não tenho mais uma segunda maior. Então, isso é uma variação da nota. Perfeito? Então, vamos saber quais são estes intervalos específicos. Como a quantidade e a qualidade. Então, em quantidade, pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, etc. Ok? Então, em quantidade, pode ser desse jeito, nesse formato. Beleza? Em qualidade. Em qualidade. Ele pode ser maior, menor, aumentado, diminuto ou justo. Ok? Então, primeira coisa é isso aqui. Então, quando eu falei que eu vou conectar um assunto no outro, É isso que eu quero que vocês já capitem a mensagem aqui. Se eu pensar numa escala, E a gente vai pensar numa escala modelo, E eu acredito que todo mundo aqui sabe o que é uma escala já. Mas se você não sabe o que você vai descobrir agora na marra. Então, imagine que eu faça a escala de dó. E a escala de dó é a melhor coisa que tem para você descobrir qualquer tipo de resultado. Porque ele é modelo. Então, você vai fazer isso. Então, imaginemos aqui. Nós temos a escala de dó. E a repetição dó. Perfeito? Então, veja bem. Aqui dentro, A gente tem uma sequência de intervalos. Uma sucessão de intervalos. Porque agora você não tem mais dois sons. Você tem oito sons. Beleza? Oito sonoridades. E se eu continuar com os sons subindo, Eu vou ter vários outros intervalos. Mas vamos se ater só a essa escala. A escala de dó. Quando a gente fala assim que a escala de dó tem uma formação de tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. É justamente isso aqui. Qualidade e a quantidade. Então, veja bem. Eu fiz a análise a partir da nota dó. Então, vamos calcular essas distâncias entre o dó e todas as outras notas. Perfeito? Eu vou chegar à seguinte conclusão. Entre o dó e o ré, Eu vou ter um intervalo De segunda maior. Já ficou claro isso. Ok? Entre o dó e o mi, Eu já tenho o dó, ré, mi. Eu tenho três sons. Então, é um intervalo de terça. E aí, eu já vou colocar na quantidade. Terça maior. Por que terça maior, Jorge? Porque a escala modelo. Ela está padronizada já. Então, é entre dó e mi, nós temos dois tons. Dois tons, terça maior. Ok? Dó e fá, temos agora uma quarta. Ou seja, quatro sons. Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Dó, ré, dó, ré, ré, ré. Só fá, mi, mi, mi. Dó, ré, mi, fá, fá, fá. Quarta o quê? Justa. Depois, nós temos dó, dó. E é uma quinta justa. Depois, eu tenho de dó, a, que é uma sexta maior. Depois, de dó, a, si. Sétima maior. e de dó a dó a oitava ok? então essa é a primeira coisa que vocês tem que ter em mente Jorge sim porque de dó a fá e de dó a só é uma quarta e uma quinta justa e não uma quarta e uma quinta maior vou avisar, vou falar isso agora primeira coisa existe uma 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 tese chamada de a tese não, existe uma coisa chamada consonância perfeita aquela consonância que não há, ela não pede resolução é aquela consonância que não causa tensão nos nossos ouvidos, é uma consonância perfeita então foi dito foi analisado foi estudado há muito tempo que entre o dó e o fá entre o dó e o sol e o dó e o dó são consonâncias perfeitas justas então não há variação sobre elas tá por quê? porque se houver uma variação elas deixam de ser justas e passam a ser ou aumentadas ou diminutas diferente da segunda, da terça, da sexta, da sétima quando elas variam há uma variação para maior ou para menor certo? agora terça e sexta a gente vai falar isso daqui a pouco são consonâncias também são notas boas só que não são perfeitas são imperfeitos tá? e eu falei na aula quarta-feira até um tempo atrás o intervalo de terça era considerado dissonante mas como foi muito usado frequentemente usado acabou se tornando uma consonância mas não perfeita tá? é uma consonância imperfeita tem mais histórias mais explicações por trás disso tal mas levaria muito tempo para a gente então no nosso contexto aqui a consonância perfeita é a quarta a quinta e a oitava ok? beleza? beleza? vamos lá olha só chegando essa chegando analisando essa escala chegando 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 analisando essa escala e essa formação eu chego a duas conclusões primeira conclusão a escala diatônica maior formada por intervalos maiores e justos ou seja qualquer variação nessa escala não é mais maior ok? ou vai ser menor ou vai ser cromática ou vai ser alterada né? vai ser qualquer outro tipo de escala menos uma escala diatônica do modo maior tá? a segunda conclusão que a gente chega é a seguinte os intervalos usados nesta escala servem para analisar os acordes os intervalos usados nesta escala servem para analisar os acordes como assim Jorge? analisar os acordes e aí a gente vai fazer aquela pincelada básica entre escala e acorde todo mundo deveria saber que para formar um acorde eu preciso colocá-lo em terças ou seja castelinho montando um castelinho com légua eu tenho uma base eu coloco um outro em cima eu coloco um outro em cima então eu tenho um formato beleza? então a mesma coisa é o acorde se eu pego uma nota base eu coloco ela aqui no chão coloco uma outra nota em cima coloco uma outra nota em cima e eu vou amontoando essas notas eu vou ter todas as notas da escala em terças em terças sobrepostas então se eu pegar dó como exemplo a terça de dó vai ser mi porque está aqui o intervalo mostrando de dó a mi é uma terça ok? e de dó a sol é uma quinta que seria mais uma terça de mi a sol ali tem mais uma terça ou de dó a sol seria uma quinta então eu posso dizer que dó mi e sol é um acorde veja bem Isabela perfeito maior por que perfeito? por causa da consonância perfeita entre o dó e o sol essa consonância perfeita faz o acorde ser perfeito maior porque há uma consonância ali de quinta justa entre eles ok? então isso é para análise do acorde olha aqui que legal então de dó a mi terça maior dó a sol quinta justa logo eu chego à conclusão que o que? o acorde perfeito maior é formado por terça maior quinta justa tríade acorde de três sons mamão cara ponto final nesse assunto já sei eu tenho que pensar que qualquer assunto daqui para frente eu vou usar os intervalos eu vou usar a distância entre nós ok? então se eu quiser adicionar mais uma terça acima por exemplo eu teria aqui de sol a si então seria si si é o que de dó? sétima sétima o que? maior logo então eu teria um acorde perfeito maior com a sétima maior ou seja terça maior quinta justa sétima maior maravilha e se eu seguir a mesma linha de raciocínio eu vou ter uma nona maior eu vou ter uma décima primeira eu vou ter uma décima terceira e para por aí eu tenho todas as notas sempre em terças sempre em terças então pensem nisso quando a gente falar de acordes são intervalos a formação dele isso é uma tabela que vocês precisam ter porque essa tabela vai ajudar vocês a desenvolver vamos então a algumas definições base que o intervalo ele já pode nos dar que é o seguinte veja bem os intervalos podem ser um consonante são aqueles que pedem e não pedem desculpa que não pedem resolução resolução o que? resolver tá se você tocar um dó sol por exemplo consonante perfeito você não precisa resolver em lugar nenhum tá se você tocar um dó mi tranquilo terça maior um consonante é imperfeito mas é consonante não pede resolução dois ao contrário dissonantes são aqueles que pedem resolução ok pedem para resolver é como você tocar a escala de dó dó ré mi fá sol lá si pronto isso aqui acaba com qualquer música dó ré mi fá sol lá si si e fica esse si na cabeça e você fica aquela coisa caraca tem que resolver tem que resolver tem que resolver dó pronto aí você relaxa tá então esses intervalos podem ser consonantes ou dissonantes beleza quais são eles consonância perfeita são apenas três quarta quinta e oitava tá perfeita ou invariável invariável ok consonância imperfeita ou variável quem são terça e sexta maiores e menores maiores e menores tá então terças e sextas maiores e menores são consonâncias perfeitas quarta quinta e oitava justas são consonâncias ou quarta quinta e oitava justas são consonâncias perfeitas terças e sextas maiores e menores são consonâncias imperfeitas perfeito ok dissonâncias dissonâncias aí não tem perfeita é imperfeita segunda e sétima maiores e menores todos os aumentados e diminutos tá esses são dissonâncias ok qualquer intervalo de segunda dó ré ré mi mi fá dissonância qualquer intervalo de sétima dó si ré dó mi ré depois tem fá e mi tudo isso é intervalo dissonante intervalo diminuto né de dó a sol bemol intervalo diminuto beleza então eles são intervalos dissonantes beleza aí os de praxe intervalo pode ser simples bordo dentro de uma oitava dentro de uma oitava quem não sabe oitava né a extensão de uma escala dó ré mi fa sol lá si dó dentro da oitava então é intervalo sim composto quando ultrapassa a oitava ok o intervalo pode ser harmônico quando as notas são ouvidas vamos botar assim juntas ou seja juntas quer dizer simultaneamente beleza pode ser melódico melódico quando as notas são ouvidas sucessivamente uma após a outra tá sendo que o melódico ele pode melódico pode ser ascendente quando sobe descendente descendente beleza e acho que o mais importante eles podem ser conjuntos ou disjuntos cadê meu negócio sumiu por quê tá bom tá fazendo pirraça ah tá pode ser conjuntos conjuntos quando as notas tem uma seguida da outra você dó ré ré li fá fá sol tá seguida da outra e disjunto é dó ré dó fá dó si dó lá tá dis junto quando as notas são vamos fazer melhor olha só conjuntos é quando as notas seguem a ordem da escala quando as notas fogem da ordem da escala pronto melhor ok beleza perfeito então todas essas informações escritas e datadas aqui eu vou tirar agora um pdf dela né porque eu não tô bobo escrevi isso aqui tudo à toa lógico que não intervalos ok vou deixar aqui salvo depois eu jogo lá no telegram e a gente vai fazer o tifras encerrar essa primeira janela sobre esse assunto depois vamos vamos voltar pra esse mesmo lugar aqui só clicar no mesmo link todo mundo já sabe como é que funciona e aí vamos dar continuidade vamos falar sobre as inversões dos intervalos as regras dentro da escala e exercícios ok ok